Chove aí gente, hein? Vamos passear no trem, sinta alegria. Chove aí gente, ó. Faz com a festa. Passe aí gente, ó. Sinta licença. Não paga nada não. Bacana. Vamos passear no trem, sinta alegria. Chove aí gente, ó. Fale aí gente, ó. Fale aí gente, ó. Vamos passear no trem, sinta alegria. Vem pra cá, você também vem pra cá, você com promoções. E o chove aí gente, ó. Você é a onda gigante. A primeira defrente, o índio com a bola. Fale aí gente, ó. Obrigado.